A Mercedes tinha altas expectativas para o GP da Bélgica, mas parece que lá tudo foi por água abaixo. Eis então a questão, o que aconteceu com a equipe alemã em Spa-Francorchamps? É a discussão desse vídeo. Fala pessoal, ligado no Grande Prêmio, começando mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Ana Paula Cervera e antes da gente partir para o tema principal, eu queria pedir para você já deixar o seu like, também não esquecer de comentar aqui ao final do vídeo e claro, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal 2 do Grande Prêmio, a gente tem conteúdos bem legais, eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Mas indo ao tema principal, eu acho que a gente precisa falar da Mercedes. Mercedes que terminou a primeira parte da temporada muito bem, né? Ali antes da pausa de verão foram dois pódios duplos seguidos, né? Ao todo são 11 pódios da equipe em 2022, para uma equipe que vem tendo muitos problemas, né? Que aliás, no início da temporada teve muitos problemas, ali a partir do GP da Inglaterra conseguiu algumas atualizações positivas e foi melhorando, né? Tanto que o Hamilton, após o GP da Hungria, que foi antes da pausa de verão, disse que a Mercedes podia até sonhar com a Red Bull, estava ali mais próxima da Ferrari e podia sonhar em se aproximar da Red Bull, aproveitar uma corrida circunstancial e tentar vencer, talvez um resultado melhor ali para a equipe, né? Então, as expectativas da Mercedes para essa segunda parte da temporada eram muito altas. E como eu disse, a Mercedes teve muitos problemas na temporada, justamente com o W13, foi um projeto problemático da Mercedes, né? Quica muito, quando melhora algo parece que piora outro, como o bouncing, por exemplo, que a equipe foi enfrentando também em algumas etapas da temporada. Então, é um carro que vem sendo trabalhado para a equipe para tentar melhorar e conseguir alguns resultados mais positivos na temporada. Antes mesmo do GP da Bélgica, a Mercedes era a equipe que mais se programou para levar atualizações, para levar novidades, né? Entre as ponteiras ali foi quem mais levou novidades. E eram novidades, basicamente, nas asas, para tentar colocar um equilíbrio ali no circuito desafiador, como é o circuito de Spa, e também no assoalho, que aí é um dos trunfos de algumas equipes e uma dor de cabeça para as outras equipes. Então, a Mercedes foi a que, entre as ponteiras, mais levou novidades e não rolou, né? A pista de Spa, como eu disse, é uma pista muito desafiadora e eu acho que um dos grandes problemas da Mercedes lá em Spa foi justamente aquele segundo setor que requer um equilíbrio muito grande do carro. E foi um equilíbrio que não teve. A Mercedes lidou muito com a instabilidade do W13, principalmente para aquele segundo setor, né? Então, a grande questão das equipes em Spa é, coloco mais carga aerodinâmica ou não coloco? E a instabilidade realmente foi o maior problema da equipe lá no GP da Bélgica. Tanto que o Hamilton disse isso, ele disse que sentia que estava também carregando um paraquedas atrás dele. E o Toto Wolff, que é chefe de equipe da Mercedes, disse que é inadmissível a equipe há poucas semanas estar ali no pódio e depois ter essa distância tão grande novamente, né? Porque a Mercedes não estava só longe da Red Bull, que teve um GP da Bélgica dominante, não só pelo talento de Verstappen, mas também pelo RB18 estar tão preparado. Mas a Mercedes também estava longe da Ferrari aqui, porque ela estava tentando ali se equiparar até a primeira parte da temporada. Então, a Mercedes volta à grande questão, ao grande status que tem em 2022, que é trabalhar, trabalhar, trabalhar. E muito o W13 é um carro que precisa ali entender como que a diretiva, talvez a nova diretiva da FIA pegou esse carro de surpresa, como que o circuito também pode ter prejudicado ali o que eles esperavam para a corrida e como também pode ter sido ou não, se foi ou não, uma corrida isolada. Se a Mercedes realmente vai melhorar agora, se SPA foi um ponto ali fora da curva, ou se realmente eles precisam trabalhar, trabalhar e trabalhar. E eu acho que a contraprova de tudo isso é Zandorf, né? O GP da Holanda, que acontece neste fim de semana, porque é uma pista bem diferente da pista de SPA-Francorchã. E aí eu acho que a Mercedes pode entender realmente em que ponto que ela está. Se voltou àquele ponto inicial do início da temporada, ou se é um ajuste ali, um ajuste aqui, e ela pode tentar resultados melhores, porque era o que todo mundo esperava da Mercedes, justamente por ter melhorado e pelos erros da Ferrari, né? Então, vai ver como a Mercedes vai se apresentar nessas próximas etapas da Fórmula 1. Mas me diz você, o que você achou da Mercedes na Bélgica? Foi uma corrida isolada ou não? Me diz aqui embaixo, tá bom? É isso, eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal 2 do Grande Prêmio, se você não for inscrito, e claro, deixar seu like, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Te vejo numa próxima. Até mais! Tchau!